O atendimento do BRB no VIP Club é horrível, o curta aí, o atendimento é péssimo, as agências do BRB o atendimento é oroso, a central do BRB é um lixo, só que o BRB tem o melhor cartão de crédito. Se você tiver paciência, você pode ter certeza, esse cartão virá. Agora, você quer ter esse cartão rápido? Você quer ter esse cartão? Então, eu vou dar uma dica para vocês. E o Dunks é o cartão melhor do Brasil, é o número 1 do Brasil. Como que você quer ter um cartão número 1 do Brasil? Ganhando o que você ganha? E querer ter o cartão de metal número 1 com acesso ilimitado, essa navegação de Dragon Pass, pega o Inter. Olha o exemplo do Inter. O Inter não consegue bancar a conta do cartão Black deles. O Nubank não tem um acesso ao Lounge aqui. Então, se você não pensar em você primeiro, e esquecer um pouco que o BRB... Porque assim, eu vou falar para vocês, como eu nunca menti isso, o atendimento do BRB é péssimo. O atendimento do BRB no VIP Club é horrível. O curta aí, o atendimento é péssimo. As agências do BRB, o atendimento é oroso. A central do BRB é um lixo. Só que o BRB tem o melhor cartão de crédito. O meu amigo, Jalen Barbosa... Olha aqui a história do Jalen. O Jalen Barbosa abriu uma conta em São Paulo. O gerente falou para ele, não. Não tem Ducks para você aqui, não. É só o Infinity. Se quiser. O Jalen ficou chateado, tal. O Jalen falou, o que você acha? Jalen, vamos mudar. Foi para a Júlia. Ele já tem o quê? Cinco meses? Pegou o Vizinfint. O Jalen não tem Ducks. O Jalen está lutando para pegar o Ducks agora. Pegou o Vizinfint com 25 mil, se não me engano. 30 mil, 40 mil. 40 mil de limite. Então assim, você tem que ter paciência. Meus amigos... Estou mostrando para vocês aqui agora. A maioria que está me chamando é para falar do Ducks. A maioria. A maioria aqui é do Ducks. Maioria. Eu falo para ele o seguinte. Cara, paciência. Se você tiver paciência, você pode ter certeza. Esse cartão virá. Agora, você quer ter esse cartão rápido? Você quer ter esse cartão? Então eu vou dar uma dica para vocês. O que o BRB gosta? Ele é o varejo disfarçado Bradesco. Ele é um Bradesco disfarçado. Você quer o Ducks? Faça um consórcio. Faz aqui. Escuta aqui. Faz um consórcio. Faz um seguro de vida. Faz uma previdência. Faz dois títulos de capitalização. E faz um seguro residencial. Eu duvido... Se você tiver uma renda de 15 mil reais, o BRB não te dá o Ducks. Faça isso. Eu duvido que você não pegue o Ducks. Agora, tem que esperar o prazo pelo menos três meses. Pelo menos três meses para você criar um relacionamento. Agora, meus amigos, não engane a si mesmo. Se você está usando o aplicativo do BRB, use a Finco. Por exemplo, eu, Leandro, eu não falo nada com a agência. Nada. Tudo que eu faço é no aplicativo. Eu faço tudo com o aplicativo. Eu não falo um lá com a gerente mais. Nunca. Depois que o Leonardo foi embora, nunca mais eu falei com a agência. Nunca mais eu fui lá. Então, é só você ter paciência. E a prova disso é o Jalen, que está quase pegando o Ducks. Que, inclusive, hoje eu falei com a Júlia dele. Eu falei dele, falei do Paulo. O Paulo foi aprovado hoje. O Jalen está no bico da corvo. Passa o Ducks do Jalen. Olha o que ela falou do Jalen. Para mim. Olha, Leandro. Estamos quase conseguindo. Porque ela vê que o cara é honesto. Quando ela fala isso para mim, porque ela vê que o cara é honesto. Tem idoneidade. Agora, se vocês começarem a apertar. Antes do prazo. Todo dia chamando Júlia. Júlia. Kalen. Marina. Se todo dia vocês ficarem apertando o gerente geral. Você pode se preparar que você não vai ter cartão do Ducks, não. Tem que ter paciência. E eu te falo porque eu não peguei com três meses. Eu que criei tudo isso aqui. Eu fui o primeiro. Eu não peguei em três meses. O Ducks saiu em dezembro. Eu fui a primeira vez. Em março, deram para todo mundo. E eu não peguei. Aí fiquei março, abril, maio, junho e julho. Eu fiquei cinco meses na peneira para pegar o Ducks. E vocês pegam em dois, três meses e estão achando ruim. Eu fiquei cinco meses esperando depois que foi lançado. Então eu acho assim. Precisa de ter paciência. Porque se você não tiver paciência, você fala assim. Ah, vou desistir no Ducks. Então desiste. Fica com o Nubank. O Nubank é melhor que o Ducks. Pega o Nubank. Agora. Ainda bem que eles não mudaram as regras ainda. A renda ainda é baixinha. 15 mil. 50 mil de limite. Pega o Ducks. Mas. E a anuidade não é cara. Por tudo que esse cartão faz. Gente, eu falo para vocês. Eu não pago a anuidade do Ducks. Se eu pagasse a anuidade do Ducks. Eu pagaria com o maior prazer. Esse é um cartão que eu pago com o maior prazer. 125 de anuidade. Eu pagaria com o maior prazer. Ilimitado no Launch Key. Ilimitado no Priority Pass. Ilimitado no Dragon Pass. O que eu mais quero? Um Cicred? Um Cicobi? Um Niprime? Não, eu quero. Eu quero esse personal IT? Eu quero pagar 5 mil, 4 mil no personal IT. Para ter um cartão que não serve praticamente para nada? Então assim. O Ducks, ele supe todos. Agora. Também eu falo para vocês. Não é interessante ter um cartão só. Porque você dá uma zica aí. Você fica refém de um banco. Então sempre é bom ter dois bancos. Tá? Aí você escolhe qual que você gosta mais. Mas pelo menos dois. Tá? Mas o conselho que eu dou para vocês é o seguinte. Você quer o Ducks? Cara. Usa a conta. Paga direitinho. Eu sei que demora. Um mês é demorado. Dois meses é demorado. Três meses. Mas cara. Vem cá. Vamos supor que você ganhou o cartão Visa Infinity. Do BRB. Quem tem o Visa Infinity do BRB, para o Ducks, é muito rápido. Né? Então assim. Eu sei que nós queríamos para dois meses, três meses. Mas não funciona assim. Eles querem conhecer você. Porque assim. Se fosse tão fácil, não existiria o difícil. Como tem muito bandido espalhado por aí. Eles querem pegar esse cartão que tem limite alto. E eles dão um golpe sem dó, pessoal. A galera. É que vocês não tem noção. Eu estou nesse fogo cruzado aqui. Vocês não tem noção. O tanto de gente dando golpe. Mas golpe gostoso. Tem gente vindo para o Brasil. Vem aqui para o Brasil. Faz abertura de conta e tal, tal, tal. E vem para o Brasil. Tem gente que vem aqui para São Paulo. Abre conta nos bancos aqui. Devido ao score ser diferente de outros estados. E dá golpe aqui à vontade. Então assim. É coisa assim de louco. Tem nomes e nomes aí que vocês caem duro. Então assim. É loucura. Loucura total. Então assim. Eles têm que se precaver. Porque se não... Já pensou? O banco leva tanto golpe e fala assim. Olha. A partir de tal cartão Ducks agora é só para quem tem um milhão de investimento. Acabou para nós. Ainda bem que o BRB não fez isso. Agora vamos ter paciência. E esses contatos que eu passo para vocês. Vai tentando. Nós temos parceiros hoje do BRB. De todas as agências milênios. De todas as agências milênia de Brasília. Parceiro de São Paulo. Parceiro de... É... Da Bahia. A Júlia. De São Paulo. A Kelly. De Brasília. O pessoal da agência milênia. O oficial milênio. Né? O BRB vai lançar agora a agência private. Provavelmente um novo cartão top de mercado aí também. Então assim, é só coisa boa que tá vindo. Mas, de novo, tá? Eu não defendo o BRB não, porque o atendimento é péssimo. Atendimento horroroso. E às vezes nem responde a gente. Agora o cartão deles é bom. E às vezes nem responde a gente.